Hello, hello! Bem-vindos a mais um vídeo do canal da Faz Sentindo Parte 3 de Jen Gente, antes, agora eu estava olhando aqui, nesse momento aqui que eu estou gravando, não tinha batido a meta ainda de 150 comentários Estava próximo, por isso já estou deixando gravado, estava com 137, então vamos se esforçar Quem aí? Tem gente aqui, quem está se esforçando? Está se esforçando de verdade, está comentando a beça E quem não está comentando, está comentando nada, nenhum comentário para ajudar a galera Então vamos fazer uma corrente aí, todo mundo que estiver assistindo, deixa o like e comenta aí 3, 4 vezes Que a meta bate muito fácil, gente, 150 comentários é fácil para vocês, vocês batem até mais, tá bom? Quem tiver o hype, também deixa o hype, tá bom? E a meta desse vídeo é 150 comentários para a gente liberar a próxima parte já amanhã, tá bom? Então, bora para a parte 3, que eu estou muito ansioso para ver mais desse casal Eu estou tão desesperada, sabia? Por quê? Por nada, não esquece do rato Alô? Se a curiosidade matasse, você já estaria morto, cara Por que não dá uma olhadinha nos designs da sua sensação? Claro, deixa eu ver É... Olha, seu John Eu preparei chá e trouxe uma xícara para o senhor Obrigado O senhor está precisando de mais alguma coisa? E qualquer coisa? Não, obrigado Ô John Acho que eu já sei Por que você estava estranho ontem Qual é essa garota? Beijinho Não é nada Nada Entendeu? Não é nada demais Ok? Ok Oi, bom dia Por acaso deixaram aqui uma pasta para a empresa Ficre e Rarica? Saneão? Seu John? O que está fazendo aqui? Eu vim buscar a apresentação e eu preciso voltar É urgente É, Saneão? Eu estou quase acabando aqui e eu vou para o escritório depois Podemos ir juntos se quiser Tá bom Eu espero lá fora, então Bom trabalho Olha, eu posso dizer para vocês, tá? No meu ponto de vista Do que eu estou assistindo Do que eu estou reagindo Eu acho Que a paixão já existe Tá? A paixão já existe O Jen já está apaixonado um pouquinho de mais tempo E a Sane também já está Até porque ela está demonstrando pequenos atos ali De ciúmes É a minha percepção Não sei de vocês Mas eu notei isso Não sei de vocês Foi a Leila que pediu pra você vir? Foi sim Ela é minha irmã, se ela não confiar em ninguém Ela vai confiar A Leila é sua irmã? Ela é E por que não sabia disso? Eu não sei, eu não escondo nada Como assim não esconde nada de mim? Eu não gosto que as pessoas escondam as coisas de mim Mas o que foi que eu escondi do senhor? Que talvez você seja privilegiado por causa da sua irmã Se grosseria fosse crime, o senhor seria condenado à prisão perpétua Pode ir, eu vou andando A gente já chegou, menina Oh, Sanel, calma Tá tudo bem, Sanel? Não chora Tá tudo bem, não chora Tá tudo bem Esse lugar ficou incrível Tá bom? Ficou perfeito igual Gente, ela ficou muito abalada com as críticas maldosas Não foram críticas construtivas, por exemplo Ah, Sanem Eu acho que esse local aqui não ficou legal Você poderia fazer desse jeito Você poderia Isso aqui ficou bom Você poderia melhorar um pouquinho aqui Não foi Foi crítica maldosa Ficaram rindo Ficaram debochando dela, né? Então eu acho Que é válido sim Esse sentimento dela de tristeza Como a garota antiquada Vai debochar de mim também Sanem Sanem Por favor Sanem Sanem Entra, eu te dou uma carona Não precisa Vou de ônibus mesmo Obrigada Sanem É verdade Não precisa Obrigada Pode ir cuidar dos seus negócios Seu John Sanem Ou você entra no carro Ou vou até aí Falar sobre o que? Negócios? É, sobre o que mais eu falaria Quer conversar sobre outra coisa? Pode ser Podemos conversar Desde que não seja sobre o trabalho Tudo menos isso, é É o que que é? Os contos de fadas da infância Elas ensinam sobre as medas Que teremos no futuro Histórias sobre trapaceiros Mentirosas E princesas mimadas Mas qual será o meu lugar Nesse conto de fadas? Não é à toa que aqui no Brasil A novela veio como O nome de A sonhadora, né? Gente, ela realmente Ela é bem sonhadora Ela escreve em diário Eu gostaria de escrever em diário Sabe por quê? Eu nem sei como é a minha caligrafia mais Porque faz tempo Eu não pego um papel e uma caneta Para escrever alguma coisa Que seja longa A não ser minha assinatura Quando precisa, né? Então a gente está perdendo esse hábito Da escrita, né? Ali à mão E eu acho que é triste, né? É triste Ah, Sanem Eu estava te procurando Podemos conversar um minuto? Claro Pode falar Uma fundação em prol dos direitos das mulheres Ela ajuda mulheres a ingressarem na carreira empresarial E também oferece a oportunidade de trabalho para centenas de outras Ah, que legal a iniciativa Desculpa Eu te interrompi Pode continuar Tudo bem É... Essa fundação está correndo perigo Ela pode fechar por problemas financeiros Por isso estamos planejando criar uma campanha para impedir que isso aconteça Eu? Como modelo? Não Olha só Antes de negar Me escuta São só algumas horas tirando fotos Você vai vestir umas roupas legais E de quebra vai ajudar outras mulheres Ah, eu entendi Eu posso entrar, chefinho? Por que esse sorriso? Já fomos aprovados, meu bem A gente foi aprovado, mas foi com a menor pontuação Vai ser difícil ganhar assim Vai depender da nossa atuação Ele é alguém que dá muito valor para as relações com as pessoas Era só o que me faltava Vai você Prefiro não participar disso Sem chance Pode ficar tranquilo que eu empresto um pra você Tá bom? Eu vou lembrar disso Então até mais Até mais Seu John Eu preciso sair mais cedo hoje É que eu tenho um compromisso É Tudo bem, pode ir Até mais Eu gostaria de agradecer pelo que o senhor fez por mim Podia ter sido com qualquer uma A Dereine estava errada Não importa se foi com você ou outra pessoa Seu John? Gente, é que agora eu me senti representado Ela chegou lá e descobriu que ele era fotógrafo Eu já desconfiava Até porque Aqui onde eu moro tem uns galpãozinhos desse assim Que o povo faz ensaio fotográfico O povo faz festa O povo faz casamento Porque é muito de uso Ele tá lá Não tem muita decoração Não tem nada Você mete lá Você bota do jeito que você quiser Eu queria até fazer uma festa de Halloween lá Com os inscritos Vai que nos 300 mil inscritos a gente faz uma festa E aí num galpãozinho desse E aí vocês vêm Vocês estão convidados Vai ser um cabaré O que o senhor tá fazendo aqui? Eu quero perguntar a mesma coisa pra você Eu sou a modelo dessa sessão de fotos Eu sou fotógrafo Ai não, desculpa Eu preciso ir Sonema, Sonema, Sonema Espera, espera por favor O que eu tô fazendo? É, eu tô muito tensa Sabe, esse tipo de coisa Trabalhar como modelo não é pra mim Eu acho que eu me engano É pra caridade Sabe, meu figurino já tá separado A sua roupa tá aqui E o vestiário fica pra lá Vamos trabalhar Ficou muito bom Eu gostei do resultado É Só tem uma coisinha Você pode tirar esse anel Você vai interpretar uma mulher que trabalha Com construção civil Não tirou a foto disso, meu Não, não tirei Mas deixa isso comigo Você sorri de uma maneira tão linda, Sonema É Você tem um sorriso muito encantador É só fingir que eu não tô aqui Finge que eu não existo Vamos tentar desse jeito É Pode fechar os olhos primeiro Tá, você quer entrar na escavadeira? Vamos tirar umas fotos nela? Tá bom Pode ser Não, não precisa Tá legal As fotos assim Vão ficar belíssimas Sim, porque ele é um bom fotógrafo Mas também Porque a modelo ajuda Eu acho essa anel Belíssima 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 Mas essas novelas turcas, né Realmente os protagonistas São extremamente Assim Belíssimas Porque chega na manhã A gente se olha no espelho E fala assim Por que Deus? Por que? Poxa Eu sou uma mulher operária E ele tá perguntando Eu só preciso de ajuda Vamos começar Eu tô pronta Vou te perguntar de novo Se precisa de ajuda Mas eu sei que não preciso Acertou Eu não preciso Vamos? Vamos A gente vai assim? Eu tô bem Já pode me soltar Olha, seu John Eu consegui fazer as expressões Como uma atriz de verdade Sabia? Ou o senhor quer Uma expressão mais sorridente Uma coisa divertida Ah, já sei Será que o senhor quer Uma mulher misteriosa? Tá legal Eu só preciso de mais uma foto Se conseguirmos, ótimo Se não, a gente tenta amanhã Oi Ô Tarcy, meu querido Bem-vindo, John Meu amigo, quanto tempo Como é que você tá? Eu tô bem E você? Tô obrigada Fiquem à vontade, viu? Já querem ir para o mar? É isso mesmo O mar tá lindo Não quero perder um instante Então vamos lá Caramba A gente não encontra um peço desses Nem nos restaurantes mais chiques Não encontra mesmo Não que eu frequente esses lugares Mas eu aposto Eu imaginava que ela ia reclamar Que ficou enjoada Mas parece que eles têm Bastante costume de andar De barco lá Enfim Uma vez que eu fui andar Era uma festa Fiquei com fogo Aí meus amigos falam Ah, boa festa É uma festa no barco Festa no barco Com bebida alcoólica Vocês acham que ia dar certo? Realmente não deu Terminou em vômito Força do destino outra vez Força do destino outra vez? O quê? Bom, você disse isso em Águila Não aceito o destino Você sempre pensa assim, é? Você costuma Aceitar tudo o que o destino te oferece? Ou você Também segue o seu coração? Pois é, porque Sempre o que eu faço é errado Se eu fico quieta é ruim Se eu falo também Se eu tô perto é ruim Se eu me afasto também Por favor, fala a verdade Eu quero saber Sanão Você aceita o que o destino põe em seu caminho? Sim, eu aceito o destino Era isso que queria ouvir? Claro que não Eu quero ouvir o que você quiser falar Eu não curto muito seguir as regras Não podemos nos restringir as regras Temos que Eu sou fora da caixa Eu sou fora da caixa Isso, isso Eu posso saber quem é aquele Ah, não é ninguém importante É só uma funcionária É uma funcionária? Olha, agora a gente está vendo Que o ciúme É de ambos os lados Que só confirma a minha tese Que a paixão já existe ali O sentimento já está existindo Primeiro essa lei demonstrou Comportamentos de ciúme E agora O Jean está Com ciúme E essa festa vai dar o que falar Vai dar Babado Confusão Gritaria E muito Muito ciúme Meu nome é Enzo Enzo Fabri Ela pode ser demitida Olha só como ela está girando Ela vai ser demitida Por causa dessa dança Ah, que assim seja Quem sabe assim Eu não tenho um pouco de paz Sabendo Ei, senhor Fabri Permita-me, por favor Infelizmente acabou a música Terão que esperar pela próxima Os reis malvados convidam para as aventuras mais perigosas As princesas aceitam o convite Mesmo sabendo que terão o coração partido Quando entrarem na floresta Seu Jean Espera Seu Jean, espera aí Seu Jean, o senhor pode parar Amigo, YDY246 Além disso O senhor ainda nem assinou o contrato com o seu Fabri Não importa Eu não ligo para o contrato Você é mais importante É Que os meus funcionários são mais importantes que o contrato Tipo, ele não pode falar Vai ficar sem projetos É só isso que eu digo O senhor tratou mal Um cliente importante saiu da festa Eu não gosto desse tipo de festa mesmo Mas me fala Você está com fome? Pior que eu estou Ai, a minha... Realmente, né Ele se arriscou Em perder o contrato Que era muito importante para a agência Porque ele estava com ciúme Porque ele não estava gostando Vamos ser sinceros Estava beirando o assédio ali Né Pensando Ah, eu sou empresário Vou fazer o que eu quiser Que estava beirando Né Se deixasse Se desse um pouquinho mais de corda A gente já ia ver um dia chegar Então Fez certo de cortar antes, tá Estou do lado do Jan Barriga sempre ronca quando eu estou perto do senhor Será que normal ou é psicológico? O que é que é, então? É, que tal a carne grelhada mais gostosa do meu? Hum, carne grelhada Pode ser Claro, se o senhor também quiser Quando se trata de carne, eu estou sempre com o fome Vem cá Mas e o seu noivo? Aquele que ninguém nunca viu Não vai ficar preocupado com você, não? Não vai ficar bravo? O seu noivo misterioso? É, ele... O meu noivo é mais um amigo do que um noivo Na verdade, o nosso compromisso é um produto Chegamos Onde é que a gente está? Essa é minha cabana E meu estúdio fotográfico Duas coisas num lugar só Então, quando o senhor falou em carne grelhada Vai fazer mesmo? Ou sim Algum problema? Se quiser, podemos ir a um restaurante Esse lugar é lindo e aconchegante Eu mesmo que construí esse estúdio E você não pode ver Tá, mas são as minhas fotos Eu tô curiosa pra ver É uma regra que eu tenho Ninguém pode ver as fotos antes de estarem prontas Deixa que eu faço a salada, então Beleza, você faz a salada e eu faço a carne Tá bem Ó, tem uma canchinha ali dentro Tá Boa falar que as mulheres que ele saia nem comia Nunca tinha fome Você sabe porquê, né? Pra poder manter a pose Então eu acho que uma das maiores coisas que faz ele se apaixonar Pela Sanen É justamente essa autenticidade dela Ela não se importa De que tá com um fulano, ciclano Que tão olhando Ela vive a vida dela Ela se diverte Ela sorri Ela estiver com fome Ela vai comer mesmo E ela não tá nem aí E isso é um tipo de pessoa que eu também gosto Que eu procuro na minha vida Então Acho que foi isso que fez ele se apaixonar por ela Vocês concordam? Digam aí Hum, que cheiro gostoso A carne tá quase pronta Você quer tomar um vinhozinho pra abrir o apetite? Não E quando eu bebo eu falo demais Então É melhor não Ah, só uma tacinha Hum Tá uma delícia Muito gostosa Sabe Sabe como é que eu chamo uma carne tão gostosa como essa? Essa não vale rir de mim, tá bom? Pode falar, Sanen Eu sou um cara bem curioso Fala Eu chamo toda a carne suculenta E saborosa? Sim De delicinha Olha, eu vivia lá na casa dela A gente se divertia demais Eu disse que falo demais quando eu bebo Eu só vou imprimir umas fotos e te deixo em casa depois, tá? E será que eu posso ver essas fotos, seu Jean? Não, não, senhora Ninguém pode ver as fotos até elas serem publicadas Lembro, claro que lembro Que bom que você lembrou disso É claro Gente, achei muito fofo a cena da comidinha Ele fez, né? Fez comida, gente Valoriza E eu queria muito ter um lugar assim Pra poder ficar, tipo assim Numa floresta Uma cabaninha de madeira Ficar ali um final de semana Só no aconchego Na fofura Sem celular Sem perturbação de rede social Ai, seria incrível, né? Mas eu tava vendo aí Nesses sites Pra você ficar Gente, a diária é 300 reais E aí eu pago 300 reais numa diária Num mínimo de 14 dias E o restante do mês, né? Não paga as contas, né? Porque, realmente Vida de pobre é sofrida, né? Pobre não vive Pobre sobrevive Temos que conversar, viu? Maldia Ai, era minha mãe Caramba A minha maninha Eu tive um sonho estranho Eu sonhei Que chamava o senhor De rei malvado Eu não me lembro direito Mas foi tão real Nem parecia um sonho É, obrigada por tudo Pela comida Pelo vinho Meu prazer foi meu Deixa eu abrir a porta pra você Obrigada Bom dia Bom dia É, tudo bem E com o senhor Tudo bem também Tá legal, pessoal Vocês não cansam disso, não? Vamos, tá? Podemos conversar na minha sala? Claro Vamos conversar, sim Pode me demitir Pode me demitir Eu já tô acostumando com isso Na verdade Eu é que vou pedir demissão Pra mim já chica Eu tô cansada O que tá fazendo A Sanem Ela tá pegando o espírito da Esqueci o nome lá Da diva Da outra novela Armadilha do amor A Ishe, né? Que a Ishe era muito barraquena Mas agora A Gente, ó Fico lembrando De um personagem pro outro Acabo esquecendo Enfim Agora A Sanem Ela tá nervosa Que ela tá de saco cheio Dessa cobrança Dessa coisa E ela falou Me demite, né? Ela, gente Ela é expert Ela é simples treinos Ela tem experiência De ser demitida rápido Ela tá até Fazendo um novo recorde De tanto tempo Que ela já tá nesse emprego, né? Eu tô velhinho, senhor Tudo bem, tá bem Vem Seu John Seu John O que o senhor tá fazendo? Só vem Seu John Agora explica O que tá fazendo, tá? O que foi aquilo? Eu tô confuso agora Errada? Você tem alguma coisa errada? O senhor não tá vendo? Tá tudo errado Peraí, tá tudo errado Tá tudo errado, é isso mesmo? Não foi nada demais A gente só jantou Sanem, isso não faz o menor sentido Quer saber? Eu não acredito em mais nada Do que você diz Eu não entendi Salva vidas Eu disse salva vidas Você tira e coloca Quando bem entende Você tá noiva mesmo Ou isso tudo Num passo de uma mentira? Olha só, seu John Isso aqui é um anel É um anel de noivado Entendi Entendi, entendi Um anel caríssimo, né? Seu moivo foi bem generoso Bravo 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 Meus parabéns para os dois E eu não quero mais incomodá-los Fiquem à vontade Então nós vemos no jantar, certo? Claro, eu estarei lá E você, Sanem? Jantar? Mas eu já tô noiva Então me diz de quem você é noiva Osman Osman? É, o nome dele é Osman Saré, me passa um copo, por favor Ai J.J., eu entendi direito Você disse pro seu Fabry Que o seu John e eu Estávamos apaixonados Eu disse muito apaixonado Só assim a gente vai conseguir O trabalho de volta Muito bom Você tá sempre causando problemas Né, irmãzinha? Que ótimo Gente, mas o que foi que eu fiz? A culpa é minha agora J.J. Ô, Gullis Eu entrei na empresa Pra trabalhar de faz todo E agora, todo dia Tem uma conspiração diferente Pessoal Um minutinho da sua atenção Pessoal, por favor E ferrou Gente, o povo gosta De botar a culpa nela, né? Porque ela não tem Uma função específica Na empresa Ela faz tudo O que tiver Ah, cara Sujou o choque Limpa, Sanem Ah, tem que buscar uma encomenda Pega, Sanem Ah, tem que fazer um café Faz, Sanem Ah, a porta do banheiro Tá trancada Abre, Sanem É basicamente isso Que ela faz na empresa Tudo Eu tô precisando De um pouco de motivação mesmo Seu John A presença de todos No acampamento É obrigatória Foi o pessoal da empresa Do seu Fabry Que organizou o evento Mas nenhum funcionário Da empresa deles Vai estar presente Só nós Digita pra mim Como é que eu Vou saber a sua senha? Não, eu não tenho Me dá a sua Eu não quero ter que falar com ele Mais do que o necessário É... Sanem, eu vou sair Vou pegar você às sete Pro jantar Por favor, não se atrasa Tchau, Sanem Seu John Com licença É, eu não preciso Eu posso ir sozinha E aqui está a sua senha Guarda direitinho Seu Amiri A senhorita Derim Pode me demitir Ou só o senhor e o seu John Podem fazer isso? O que foi agora, Sanem? Nada não Não, eu não vi Ele não deixou ninguém Ver as fotos Bom, agora vai pra sala dele Ele saiu Você pega as fotos no arquivo E manda elas pra mim Ai, mas seu Amiri O seu John é seu irmão Eu sou só uma funcionária Pensa, se alguém me vir na sala dele Vai ser mais suspeito ainda E é tudo de vidro O senhor vai me mandar ir lá De qualquer maneira, né? Uhum Eu posso passar por aqui então Já que é mais prático pra chegar lá A vontade Ela já perguntando se a Derim Poderia demitir ela Porque ela que está dura Vai dar um fecho na Derim, né? Mas aí, dependendo do que ela faz O comportamento que ela teve Com a Derim Pode fazer ela ser demitida, né? Então, quem nunca pensou Dar um fechão Que é enxingar Esculhambar Mas aí a gente pensa Estou em ambiente profissional Meu avô está até falhando Estou em ambiente profissional Estou precisando pagar as contas Preciso desse emprego Acho que esse é um dos piores sentimentos Estou aqui só porque Preciso pagar as contas Porque eu não aguento mais É muito ruim Aqui é o arquivo que o senhor queria O senhor mesmo não pediu arquivo Eu só queria as cópias das fotos Você pensa mesmo em tudo, né? Eu não vou olhar Eu não vou olhar Eu não vou olhar Por favor Eu não vou fazer isso Só desse beijo, Osmão Você vai salvar a nossa vida Escuta, você tinha que ter pedido Para outra pessoa Porque eu não vou saber fazer isso É muito complicado As pessoas estão esperando Meu noivo aparecer no evento É só por um dia E vai ser bom para você também Tira uma folga Você é como uma irmã para mim Como é que eu posso fingir Que estou apaixonada por você? Isso é ridículo, tá? Eu não consigo fazer isso Como que consegue? Osmão, eu também vou estar lá Eu te ajudo Eu juro, por favor Quebre esse galho Vai, por favor, sim Oi, mãe Eu já cheguei Mas eu tenho que sair daqui a pouco Porque eu tenho uma coisa chata Para resolver Eu também vou abrir Eu acho que eu vou me esconder Eu soube Você tinha que ver Mas no final eu me dei conta Que o cara era assim E aí, Sanelo Eu cheguei mais cedo E seus pais falaram para eu entrar Seja bem-vinda, filhinha Ele disse que você vai participar De um jantar de negócios Eu estou orgulhoso de você Eu amo, né? Eu amo que Como ele não perguntou Para os pais dele Dela Sobre o noivo Porque a primeira coisa Que eu pensei Perguntou Quem é o noivo? Como é que está? Mas pelo visto Não, né? Pelo menos isso Amor, você está bem? Você está feliz com a gente aqui? Estou, amor Está tudo bem comigo Ah, que bom Ah, em Caizeri Ah, sim Verdade Estava comendo bolinho turco Em um restaurante em Caizeri Bolinho turco em Caizeri? Os bolinhos acabaram Não tinha bolinho turco no restaurante Foi muito triste Interessante Pois é Foi nessa hora Que o Jan chegou E disse que estava com fome E queria comer uns bolinhos turcos E o dono do restaurante Disse para ele Que já tinha acabado Com fome Com fome E arrasado Arrasado, arrasado Na verdade eu fui a trabalho Ele é viciado em trabalho Viciado, né? Que estava vindo de uma moça Na minha frente Era um perfume Esplêndido Maravilhoso Estava um pouco escuro E não deu para ver ele lá direito Eu estava quase Tonto de emoção Com aquele perfume perfeito E aí do nada Ela olhou para mim E quem era? Era a Sané Nossa, né? Eu criei coragem Toquei no ombro dela E perguntei Se lembra de mim? E daquele dia em diante Eu fiquei viciado Naquele perfume E foi isso Ah, coisa linda Parece até cena de filme Sem dúvida Parece mesmo Senhor Jean Obrigado Pode me deixar Por aqui mesmo, tá? Aqui? Uhum Se não Boa noite Senhor Jean Bom gente Agora é aquilo, tá? Querem a próxima parte Bem rapidinho amanhã? 150 comentários Deixa o like O hype Se não for inscrito Se inscreve Estão vendo aí Que eu estou Sem voz De tanto gravar Olha como minha voz está Rouca, rouca, rouca Pois é Saindo desse vídeo Assista outros vídeos do canal Até o final desse vídeo Até o final desse vídeo Eu fico sem voz Até o final Mas Vamos lá Saiu desse vídeo Assista outros vídeos do canal Um beijão Tchau, tchau Partiu que agora Eu vou fazer um gargarejo Tomar uma balinha Pra tratar da garganta Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho